Música Música A amada já faz 25 anos De muita luta sem parar nenhum instante E nessa festa homenageia com respeito Nosso grande mestre quando é branca diamante A risa rosa não é de amada Pois o que morra nunca vai trocar Mas o que o choro é que eu não deixei de dar Na sua luz, na sua vida vai virar Mas o que eu sinto amor de mim é de mim Contra os maiores de Ataí e a Jampi E na Europa, pensando essa poeira Pois o amor da cultura do Brasil A risa rosa não é de amada O que o choro é que eu não deixei de dar Mas o que o choro é que eu não deixei de dar Na sua luz, prazer, me vai virar Música 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 Música